Olá pessoal, já estamos no nosso vigésimo dia de prática. Hoje eu vou tocar uma música do Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão O Poderoso Chefão Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e deixem seu like. E coloquem nos comentários quais músicas vocês querem que eu toque também. Tchau! Tchau! Tchau!